Olá, meu nome é Silvia Batista, eu sou da equipe A Vitrine, tudo bem? Estamos de volta aqui ao nosso tutorial, como recuperei a monetização da minha página em 62 dias. Então nós estamos fazendo essa simulação de uma pessoa que perdeu a página. Nós vamos trabalhar com isso e nós, inclusive, no vídeo passado, anterior, nós falamos sobre o botão apelação, né? Porém, esse método é um pouco falho porque eles nunca respondem. Bom, isso aqui é importante lembrar sempre que essa questão de nunca responder, eles analisam centenas de milhares, de milhões de páginas diariamente. É preciso dar retorno? Sim, mas isso também cada um pode estar acompanhando, tá? Então, por isso que fala que é um pouco falho, mas não é exatamente isso. O botão para apelar fica disponível durante 30 dias. Depois desse período ele some, ou seja, se você percebeu que a sua... A página não está mais sendo monetizada, porque isso aqui também é importante cada um acompanhar, você pode entrar em contato por esse botão e até no período de um mês. Para algumas pessoas a página volta após mandar apelação, depois desses 30 dias. Para outros não volta. Como disse anteriormente, não existe nada certo aqui no Facebook. que na verdade não se trata de certo ou errado. Podemos dizer que são variáveis. Porque cada caso é um caso. Uma página pode ter sofrido uma denúncia, ela pode ter publicado fake news sem antes se certificar, no seu conteúdo. Então tem uma série de coisas. E hoje em dia, cada vez mais as redes sociais acompanham, passam o que chamamos de pente fino mesmo, tentando melhorar o serviço. Porque são muitas coisas que acontecem no mercado, muitas coisas inválidas, muitas promessas inexistentes de ficar milionário em sete dias. Então eles estão procurando trabalhar para manter a qualidade da informação. Então supondo que uma pessoa perdeu aqui, voltando à monetização, no dia 1º de julho do ano passado. Então só quem passou por isso sabe o quanto é triste ver sua página vermelha com ganhos parados ou até mesmo zerado. Então o que você pode fazer? O que eu vou te dizer que esse personagem fez essa simulação? Mandei apelação pelo botão saiba mais e comecei a fazer lives diárias na página relacionada ao meu nicho. Lives de uma hora a cada. E também continuei postando nela porque eu tinha fé de que ela iria voltar. Ok. Também falamos sobre isso. Olha só que depois desse período o botão de apelação sumiu porque some. E não é tudo aquilo que nós já dissemos. Ele pode sumir sim. Aqui eu já comecei a ficar preocupada porque qualquer um fica porque até então já tinha postado o que? 30 vídeos. Novos, ao vivo. Você imagine. 30 lives de uma hora. São 30 horas ao mês. Mas sempre dá um pouco mais. Despedida. Algum recadinho. Enfim. E não tinha mudado nada. E o pior, a página ainda estava vermelha. Quer dizer, não estava sendo monetizada. Então eu resolvi deixar ela parada e comecei a subir outra do absoluto zero. como eu já sabia que muitas páginas novas estavam tomando originalidade antes mesmo de monetizar eu comecei a fazer as lives diárias relacionadas ao meu início nessa página nova. Em 28 dias consegui monetizar a nova página. Inclusive ela monetizou em um dia depois que eu mandei para análise para análise. Acho que as lives ajudaram a agilizar o processo. Sim. Sempre, né? Nós falamos muito nos nossos tutoriais sobre transmissões ao vivo. A importância de lives ou vídeos já gravados. Ajuda muito. Mas preste atenção. Ele começou do zero. E o que acontece? Originalidades. Enquanto a minha página antiga estava parada eu procurava mesmo tentar falar com o Facebook que o meu conteúdo era autoral e que perdi a monetização injustamente. Então, encontrei cinco caminhos que não são necessariamente para mandar apelação mas é possível enviar uma mensagem para o Facebook. Viu? Então aqui nós vamos começar já a abordar uma orientação prática. Ficamos por aqui e aguardamos no próximo vídeo. Até lá.